Salve galerinha do YouTube, vamos continuar o nosso joguinho Kistone Cappers, eu vou mostrar aqui eu criando o personagem, o nosso carrinho de supermercado e já volto já. Tchau! 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 A gente vai deixar esse objeto aí para o próximo tutorial. Vamos ver como a gente deixou o nosso joguinho. Vou fazer um teste aqui. o personagem se movimentando, elevador, escada rolante, tudo funcionando, bacana, o ladrão ali dando um olé, bom agora a gente vai pegar ele né, vamos criar uma função de colisão, ela é um pouquinho diferente porque nossos objetos são um pouquinho diferentes, de tipo o boleano vai receber dois objetos, o objeto A e o objeto B, vamos criá-la aqui embaixo no final, boleano, colidir, objeto A e objeto B, eu falo objeto, mas é OBJ né, já acostumei ela vai nos retornar verdadeiro ou falso, se bateu ou não, e eu vou estar colocando a mesma fórmula, só que com uma diferença, agora o objeto que aponta para X mais o objeto que aponta para W, só que o W é o W de cada um dos quadradinhos, então a gente vai ter que multiplicar o W pelo número de colunas, ok, então vou colocar em parênteses aqui para a gente separar, a W vezes a col, se ele for maior que o X do B, agora eu vou verificar o AX, se é menor que o BX, dessa vez é o BW vezes B coluna, ok, é o tamanho do objeto, pronto, vamos fazer o mesmo para o Y, é só trocar o X por Y, o W por H e agora a coluna por linha, que agora é a altura, fazer o mesmo aqui para o B, joia, H e aqui linha, bacana, deixa eu colocar tudo na mesma linha, tá aí a nossa função de colisão modificada aí para os nossos personagens, né, feito com quadradinhos, bom, vamos para o nosso código aqui para a gente testar ela, dentro do last while, embaixo do timer, eu vou estar verificando se está colidindo o personagem com o inimigo, se caso colidiu, eu vou tirar a vida, só para a gente testar, para a gente ver se funciona ou não, mas tem um detalhe aqui, pegar o elevador, já esperar ele aqui, quando eu encostar nele, vão sumir todas as vidas, só que eu estou pegando a posição X do personagem e não em que tela que ele está, então na hora que ele passar na mesma direção que o personagem, na mesma tela, beleza, mesmo que os personagens não estejam na mesma tela, então a gente vai tratar isso mais para frente, mas está funcionando a colisão, o que importa, vamos continuar, aqui a gente vai resetar o jogo, né, vamos fazer uma função de reset, para quando morrer começar de novo, a gente vai usar isso para fazer o teste com a colisão, ela recebe um valor booleano, que é o modo, para a gente zerar ou não os pontos e eu vou criar uma variável para controlar isso, vou chamar aqui de play, que é o jogo, está jogando, começa com falso, agora eu vou tirar todos os valores aqui que não precisa inicializar, porque eu vou fazer isso na minha função de reset, os pontos, o time, time game, o som também não precisa, quando eu não estiver pressionando ele é zero, a tela do bandido, vou estar inicializando no reset, o andar também, aqui vou usar a tela, a tela geral do jogo, o andar do bandido também, o número de vidas, posição da porta, o andar, posição H do personagem, e é isso, belezinha, tudo isso a gente vai fazer na função de reset, não precisa fazer lá, eu vou remover aqui o clear to color e vou colocar ele lá em cima, não preciso que ele esteja começando ali, senão a tela não vai apagar, jóia, jóia, vamos criar a função aqui embaixo, vou chamar aqui de tipo void, reset, variável booleana, o modo, e eu vou colar o código aqui e vou só explicar, aqui é simples né, a gente vai estar parando o som do passo, senão se eu estiver segurando para a esquerda ele vai ficar fazendo barulho, se caso eu tiver vidas, eu vou esperar dois segundos, quer dizer que eu troquei de fase né, peguei o bandido e tal, espera dois segundos e começa de novo, se não, se eu não tiver vidas, é porque acabou o jogo, então eu entro dentro de um while, o jogo fica parado, e só vai sair, se eu pressionar ESC, se eu clicar no X lá de fechar o programa, ou se eu pressionar ENTER, aí começa o jogo novamente, o pessoal escolhe a tecla e escolhe ENTER, ele vai começar com três vidas novamente, vai zerar os pontos, e começa o jogo outra vez, beleza? Seja qual for a decisão, eu vou estar reposicionando a minha tela para o número 7, que é a tela onde o personagem começa lá no canto, reposiciono a porta, começa o time do jogo com 50 novamente, coloco o piso ali em 390, posiciono o personagem no X, coloco o bandido na tela 0, que é a primeira tela lá no fundo né, no comecinho, a posição do inimigo em 80, o andar do bandido vai ser 2, que é o andar onde ele começa, e eu vou passar o play para verdadeiro, agora eu vou começar a jogar novamente, belezinha, esse é o nosso reset, eu vou verificar se a tela do personagem é a mesma tela do bandido, para poder dar colisão, senão ele vai colidir em qualquer tela, e se bateu né, se o personagem bateu ali no bandido, bom, se isso aconteceu, eu vou passar o play para falso, depois eu vou parar o jogo, como para lá no original, aqui embaixo se o jogo for verdadeiro, não peguei bandido ainda, o jogo não acabou, não perdeu as vidas, então o jogo vai rolar, eu vou estar verificando se o timer é igual a 0, eu vou passar o sisteminha de timer aqui para cima, depois eu vou apagar lá embaixo, se acabou o tempo, você perde uma vida, e reseta, só que agora eu vou enviar um, porque eu vou estar continuando o jogo, não vou começar do 0 né, perder os pontos e tudo mais, vou colocar o nosso contador até 38 novamente, chegou em 38 ele volta a ser 0, e vou estar tirando um do meu time game, lá é 50, vai ficar 49, 48, belezinha, é o nosso ajuste aqui do tempo, e sim, se o play for verdadeiro, aí eu posso controlar, então eu vou colocar o control aqui dentro, se eu apagar o de cima, joia, joia, ok, caso não, caso o play não seja verdadeiro, acabou o jogo, ou eu perdi, eu vou parar o som do passo novamente, que ele é bem chatinho, vai ficar travando aqui, eu vou verificar se o time game é verdadeiro, ele vai estar voltando, time game menos menos, vou estar adicionando pontos, ou seja, quando acabar o jogo, eu pegar o bandido, o tempo vai ficar zerando, e os pontos vai ficar subindo, igual no joguinho né, aqui eu vou colocar um tempo, para a gente poder ouvir o som, eu vou colocar um som aqui, caso o time game já tenha acabado, eu peguei o bandido, e já acabou o tempo, eu vou resetar o jogo, enviando true, vou continuar com os mesmos pontos, com as mesmas vidas, ok, aqui eu posso colocar true lá em cima também, aqui é a mesma coisa, beleza, aqui é T né, tempo do jogo, bom, essa parte do timer aqui tá duplicada, eu vou vir aqui embaixo e vou remover, não faz sentido colocar aqui, joia, que mais? Aqui é time game, e aqui eu coloquei tela bandit, é tela underline B, que é a tela do bandido, andar underline B, que é o andar do bandido. vamos testar para ver, joia, já tá parado o jogo, se eu pressionar enter, começa, beleza, tudo reposicionado aí, bacana, vou pegar um elevador aqui para ir mais rápido, olha o bandido passando ali, ele tá um pouco lento, depois a gente aumenta a velocidade, bacana, olha o tempo correndo, e os pontos aumentando ali, vou mexer na variável dos pontos, bom, eu vou colocar um áudio aqui, que é o áudio da gente pegando bandido, g over, igual, deixa eu colocar aqui os ponteiros, igual, g over, game over que acabou, igual, porque você pegou o bandido, colocar o endereço deles aqui, nossos ponteiros, vamos tocar o som do game over, toda vez que acabar o tempo, e eu vou colocar 5 segundos de tempo para a gente testar né, se não ficar aqui 50 segundos esperando, vou testar para ver, o tempo acabando, tá piscando que nem a gente fez, acabou o tempo, faz o som aí, game over, ah sim, eu vou andar né, beleza, deu game over, começa lá de novo, e assim por diante, e perde uma vida né, até esqueci isso, vou voltar aqui para 50, e vamos continuar, se caso, eu pegar o bandido, ele vai contar os pontos, e eu vou estar tocando o som Lugual, mas eu tenho que estar parando ele, para poder não ficar mais de um som, ok, eu tenho um intervalo de 40 milissegundos, para a gente ouvir o som Lugual, jóia, vamos testar para a gente ver, pegou o elevador, ele vai bater 30 vezes ali, Bacana, só que o bandido não está parando né, então vamos arrumar isso, beleza, aqui na função de controles, a gente tem um detalhe, eu tenho que flipar o personagem, toda vez que eu vou para a esquerda, para eu pôr para a direita, eu coloquei dentro do if aqui, mas não é não, é ali fora, deixando o controle, ele tem que trocar de face, ok, não tem condição nenhuma, mesma coisa aqui para a direita, jóia, e agora na hora de movimentar o bandido, vamos na função aqui do bandido, ok, ao invés de estar adicionando sempre um para ele, eu só vou adicionar se o meu play for verdadeiro, a mesma coisa para ele andar, ele vai andar em 5 pixels, mas se o play for verdadeiro, então eu coloco play vezes 5, ok, mesma coisa aqui para a direita, embaixo aqui no else, se o jogo estiver valendo ele anda, se o jogo não estiver valendo ele não anda, agora o bandido para, vamos testar para a gente ver, Bacana, funcionou aí, ok, bom, por enquanto é isso aí, mais para frente a gente vai fazer nossos obstáculos, nossos personagens, e finalizar aí, apesar que falta bastante coisa, mas vamos parar e fazer outras coisas, o resto aqui é só detalhe, beleza, zerou tudo, começou todo mundo em suas posições, é isso aí, espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido, e até a próxima aí galera, com mais programação, não esqueçam de dar um like aí e compartilhar o nosso canal, valeu! Valeu! Tchau! 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 Tchau!